Bom dia gente, vamos para a receita de sexta-feira, hoje dia 23 de dezembro. E hoje tem aspargo com ovo, croquete de batata, com salada de pepino e um sushiru de pimentão. Só que o pimentão meu acabou, então eu vou usar esse aqui que eu tinha, no lugar do meu sushiru que meu já acabou. Então hoje vamos precisar de ovo, aspargo, batata, pepino e a carne. Então vamos arrumar aqui e vamos começar. Então vamos começar primeiro com a sopinha de miso-sushiru. Você pega uns três copos de água, coloca para esquentar. Agora pega um miso, esse aqui que é o miso, essa pasta aqui de miso eu coloco mais ou menos assim. E depois o dash que a gente já usou, quase todo o gelo-sushiru, pego um saquinho só e eu coloco metade. Agora a gente pega aquele... Este aqui. Este aqui eu comprei no Bicha, custa R$158. E só eu coloco aqui dentro. Tem cenoura... Vamos ver aqui aqui. Saitoimo, que é... Este aqui, não sei se vai fazer. Daikon. Nindim, que é cenoura. Carne de porco, aquelas carnes fininhas. Cebolinha branca, cheiro em neve, cobrou e agulhaguinha. Então é isso, agora eu só deixo aí e eu vou arrumando aqui para fazer os croquetes. Bom, então vamos começar a fazer o croquete. Aqui tem carne. Vou colocar sal. Puxou com churro. E a batata eu peguei e coloquei no micro-ondas. E depois eu... Só uma segunda eu faço assim. Você pode colocar no micro-onda ou você pode cozinhar a batata também. Aqui tem quatro batatas. Porque a família é grande aqui. Depois você coloca... Esse aqui. Nossa sobrinha de pão. Aqui. Esse aqui. E, na verdade, eu vou estar mandando colocar um farinha. Um pouquinho de farinha de pão. Agora você vai misturando. Até que tudo fica juntinho. E depois fazer... E depois fazer... As bolinhas e fritas. Então eu vou misturar aqui. E depois... E depois fazer... As bolinhas e fritas. Então eu vou misturar aqui. Então eu vou colocar... Meia cebolla picadinha. E vou continuar misturando. Mais um pouquinho. Mas aí é opcional. Se você quiser, você coloca. Senão... Não precisa. Então eu vou fazer... E vou colocar óleo já pra esquentar. E aí... E aí... E aí... E aí... Bom... Agora com um pouquinho dessa mesma farinha de pão aqui, a gente vai empanar... E empanar os croquetes. E depois fritar. Vou arrumar a panela. E eu vou começar a fritar. Bom, o óleo já tá quente. E eu vou colocar. Bom, agora vamos pra fazer o ovo com as partes. Ele manda cortar em três, assim. E... Colocar pra ferver um pouco. Aqui embaixo tem água. Vou levar uma só uma amolecidinha. Aqui tá os croquetes. Enquanto isso, eu vou pegar os ovos e vou bater. Fazer o melhante. Vamos levar a flor. Ó. Vamos levar a flor. Vamos levar a flor. Duda, vem aqui que deixa eu gravar o seu look pra ir no Gakó. Agora eu vou colocar aqui. A roupa que a Duda vai pra escola. Aqui você vê como as crianças daqui são. Mas isso também é o último ano. Porque quando entrar na outra escola é só de uniforme. E aqui já tá o longo. E já tá o longo. Tá o longo aqui. Então... Escroquete lá atrás. E daqui a pouco é pronto. Então ficou assim. Então ficou assim a amolecidinha. Só vou pegar com as páginas. Escroquete fritando. Só que o meu ficou muito escuro. Então é isso. Depois eu vou agora arrumar aqui. E mais tarde quando eu chegar eu mostro o prato pronto para vocês. Eu vou pegar aqui. E pepino eu só vou cortar e... E jogar só em cima. Nada de mais. Até mais tarde. Oi gente. Tô indo agora almoçar. E aí vocês estão gostando das receitinhas. Eu gosto de fazer esse tipo de receita porque... Como as meninas estão em escola japonesa e só comem comidas japonesas. Elas... Tem vezes que elas pedem. Então... Por isso que eu faço. Também tem muitas coisas como eu não conheço. Que eu não compro. E se eu sigo as receitas... Aí... Eu começo a experimentar e agora eu acabo sabendo para que serve. Então assim ficou o pratinho. Aqui eu vou... O croquete ficou assim. Acabei macio. Assim ficou por dentro. Na salada de pepino. Só cortei o pepino e coloquei esse molho. E... Esse é o cheiro. Nossa. Então agora eu vou comer. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Bye. Tchau. Tchau.